Nesse seminário, eu e meus colegas iremos falar um pouco sobre o que é capacidade térmica. A capacidade térmica é a grandeza física que determina a relação entre a quantidade de calor fornecida a um corpo e a variação de temperatura observada neste. A capacidade térmica caracteriza o corpo e não a substância que o constitui. Ela é uma propriedade extensiva, ou seja, proporcional à quantidade de matéria. Presente em um corpo, com isto, dois corpos compostos pela mesma substância, porém com massas diferentes, possuem diferentes capacidades caloríficas. As derivadas que especificam a capacidade térmica como a propriedade intensiva exista, sendo então uma característica da substância. Essas são o calor específico, que é a capacidade térmica por unidade de massa da substância, e o calor específico molar, resultante da relação entre a capacidade térmica e o número de mols presentes. A temperatura reflete a energia cinética média das partículas na matéria, enquanto o calor é a energia térmica em trânsito das regiões, com maior para aquelas com menor temperatura. A energia térmica transmitida como calor é armazenada como energia cinética translacional em átomos rotacionais em moléculas. Adicionalmente, parte da energia térmica pode ser convertida em energia potencial associada aos modos de vibração com maior energia nas ligações interatômicas. Translação e rotação e as energias cinéticas e potencial associadas à vibração representam os graus de liberdade do movimento que contribuem, classicamente, à capacidade térmica. Em temperatura suficientemente alta, cada grau de liberdade contribui igualmente com o calor específico, de tal forma que o calor específico dos metais é muito sólido. A temperatura aproxima-se a 25 Joules por Kelvin para cada mol de átomos. Dado pela lei de Dulong-Péptite, Devido a fenômenos da mecânica quântica, alguns graus de liberdade podem ser atingidos ou estar disponíveis, parcialmente, de forma que o calor específico é uma fração ao máximo. Hoje irei falar sobre a capacidade térmica de um corpo. Nós sabemos que se um corpo troca calor, ele sofre uma variação de temperatura. E a razão entre o calor trocado e a variação de temperatura recebe o nome de capacidade térmica. Qual a unidade de capacidade térmica? É a unidade de caloria dividido pela unidade de temperatura, que nesse caso é o grau Celsius. Vamos ao exemplo. Nós fornecemos 2.000 calorias para um corpo que se encontra a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Nós observamos que a temperatura desse corpo subiu para 420 graus Celsius. Ou seja, ele teve uma variação de temperatura igual a 420 menos 20, 400 graus Celsius. A capacidade térmica desse corpo vale 2.000 dividido por 400, que é exatamente igual a 5 calorias por grau Celsius. Isso significa que se um corpo troca 5 calorias, ele sofre uma variação de temperatura que é igual a 1 grau Celsius. Por isso nós dissemos que capacidade térmica de um corpo é exatamente a capacidade que o corpo tem de trocar calor.